Música Foi realizada hoje em Campo Grande uma reunião para organizar o revezamento da tocha olímpica no Mato Grosso do Sul. O ministro do esporte, Jorge Hilton, se encontrou com o governador e com os prefeitos das nove cidades do estado, por onde a tocha vai passar para definir o planejamento, a segurança e a divulgação das Olimpíadas. No ano passado, a judoca Laiana Coleman conquistou medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude na China. Ela vai assistir ao revezamento da tocha em Campo Grande e diz que o evento vai animar a torcida. A passagem da tocha olímpica na nossa capital campogradense é de suma importância para que a nossa população entre em espírito olímpico, que prepara sua torcida para os jogos que acontecerá no Rio em 2016. Esperamos que o jogo seja um sucesso e que nossos atletas tenham seu melhor desempenho e tragam medalhas para o nosso Brasil.